Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, gente. Assim como o VMZ chegou a 1 milhão ontem mesmo, a gente quer chegar aos 20 mil até o final do ano. Então dá aquela força à família, valeu. Gente, eu vou começar esse vídeo um pouco diferente. Eu vou, mano, parabenizar o mano VMZ, galera. Ele chegou a 1 milhão, mano. Eu parabenizei o Sandro, que é o pai dele, se não me engano, que inclusive segue aqui o canal. Valeu, mano. E, cara, desejar tudo de bom sempre, mano. Eu sei que sempre assiste os reacts que eu faço aí. VMZ, mano, é nóis. Inclusive, VMZ, eu vou fazer um talk show aí, ó. Vamos, vem fazer comigo, mano. É um bate-papo rapidinho, descontraído. Fica o convite aí ao vivaço. Eu ia falar, não é ao vivo, né? Fica o convite no vídeo. Enfim, sem mais enrolação, a gente vai reagir ao bad girl. Mano, eu tenho certeza que eu vou curtir. Enfim, sem mais enrolação, deixou teu like, se inscreveu aí. Lembrando, a gente tem uma meta de 20 mil até o final do ano. Ajuda a nós aí. Valeu. Então partiu pro react. Bom, galera, a gente tá aqui no canal do VMZ já, mano. Mais uma vez, parabéns pelo 1 milhão de inscritos, mano. Eu te desejo sempre 1 milhão, 2 milhões, que venham muitos aí. Enfim, gente. E eu sei que é chato, mas também o canal aqui precisa crescer. A gente tem uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Então dá aquela moral também. Assim como o VMZ chegou lá, a gente quer chegar também, mano. E fica mais uma vez o convite pro VMZ aí pra fazer o Nerd Talk Show um bate-papo aleatório e descontraído. Beleza, mano? Não vai custar muito. E, enfim, valeu aí. E vamos ver essa obra de arte que é... VMZ Bad Girls Lyric Vídeos Pro de Joe Satin. Satã? Sei lá, mano. O bagulho é... Enfim, gente. Eu tô ansioso, mano. Ah, propaganda de Valorante, né, mano? A gente ignora. Vocês ignorem. E vamos lá, mano. Deixa o like. Ah, mano. Eu tô com a minha outra conta, tá, VMZ? Mas tá inscrita também. E ativar o sininho. Beleza. Vamos lá, pular. VMZ fica melhor com o headphone. Letra na descrição. Eu só te no beat. Nossa, que essa é hit. Essa é minha bad girl. Essa é minha bad girl. Essa é minha bad girl. Casa é minha bad girl. Casa é minha bad girl. Essa é minha bad girl. Olha esse beat do Joe. Olha esse hit, minha brava da longa. Olha minha mano, dá certo com dó. Congelado, mano, nem é Natal. Empreste o meu forro pra você pagar pau. Sem grana, sem flechinho. Você não tava aqui. Minha vida daria mais do que só um filme. Mano há uns anos atrás, abaixo do nível, apenas com solo. E pisos na casa de cima, sem mais. Eu fiz o caminho, a cidade julgava impossível. Olha o VM tá passando liso. Tem que me via com o melhor descrito. Take 6, reza pra me ver no abismo. Abençoado, mas é vencedor. Deu me escolher pela luz, pela dor. Quanto tempo eu vivi no rancor. Mas hoje você nem vê minha cor. Passa o veloz, isso que é motor. Ok, ok. Uh, tô vendo o meu Subaru. Peço os logos pra Cancú. Dois do dia, um brincazão. Minha, hoje você vem. Pena que eu lembro bem. Bem, bem. Quando eu não tinha mais rain. Você me julgou ninguém. Quem, quem? Ah, cara, você bate o pau. Me quer ser minha bad girl. Pera que eu te peço. Calma, você se precipita. Sou o chefe do trebo. Mas pra pra dar certo, você se abaixa. Me pede pra tirar uma foto. Desculpa, eu mudei o manovarizante. Agora sei bem onde eu vou. Meu foda-me. Fala demais, gente. Deixa o like. Você não tá. Algo que eu me esforçaria pra alcançar. Independente da questão, você não me pegar. Sua paródia me deu noite. É melhor ser que tá. Uh, quer ser minha bad girl. Quer ser minha bad. Uh, quer ser minha bad girl. Uh, quer ser minha bad girl. Quer ser minha bad. Uh, quer ser minha bad girl. Olha esse beat do Joe. Olha esse beat mais brava do Alon. Olha o meu mano da Sérgio Pundal. Congelado, mano, nem é Natal. Empresta o meu futebol pra você vagabal. Olha esse beat do Joe. Olha esse beat mais brava do Alon. Olha o meu mano da Sérgio Pundal. Congelado, mano, nem é Natal. Empresta o meu futebol pra você vagabal. Mais de 5k dentro do PayPal. Alpha Gang, mano, só cara mal. Seu santi me manda um vídeo mais sem mal. Fiz um hit mais um dia normal. Olha o meu mano da Sérgio Pundal. 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 Congelado, mano, nem é Natal. Empresta o meu futebol pra você vagabal. Acabou, velho. Ah, mano. Deixa eu ver. Tem alguma coisa no final? Gente do céu, mano. Olha, TMZ. Mano, vocês viram que eu bati no meu óculos, mano. Pera aí. Caraca, mano. Eu quase quebrei meu óculos, velho. Foi muito engraçado. Desculpa aí, mano. Foi um react meio engraçado. Não era pra ser tão engraçado assim. Mas enfim, o óculos voou longe, mano. Fiz aqui. Enfim, eu preciso rever esse vídeo. Enfim. TMZ. Que essa é a minha bad girl. Que essa é a minha bad... Cara, sensacional. Já é mais uma pra minha playlist, cara. Eu escuto o Kawaii, o Pai, o Zetsu. Cara, teve a outra que eu esqueci. A Dama e o Vagabundo. Mano, sensacional, cara. Sensacional mesmo. Cara, não tenho o que dizer, velho. Eu fico... É demais essas músicas, velho. Eu adoro esse estilo diferente que tu tem, mano. Alegre, sabe? Tu alegra as pessoas, mano. Na música. Não sei, velho. Muito top bagarai. Enfim, cara. Mais uma vez, felicitações pelo 1 milhão. A gente tá no corre também. Fica o convite, mano. Não esquece, mano. Me chama aí. RafaNunes, o Instagram tá ali. O teu pai tem o meu WhatsApp, beleza? É nóis. Valeu, Sandro. Enfim, sem mais enrolação, gente. Deixa teu like. Se inscreve no canal. BMZ, lança mais vídeo aí pra nós. Valeu, falou e fui.